MÚSICA 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 E já no futuro Tardou Eu vou sofrer E agora me toca e eu morrer Oh baby Aqui vou pra tocar os meus caras na parede Oh baby Me atender Eu vou sofrer E agora me toca e eu morrer Oh baby 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 E tudo que é perfeita a gente pega pelo braço E tudo que é perfeita a gente pega pelo braço E faz querer seu coração O que será que a noite é tão vida com você Olhar os vários mistérios da minha E deixar tudo acontecer Pra que voar eu te vejo Eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo A benção da manhã Para mostrar a beleza da manhã do deitar E nessa noite eu me senti no outro céu Sentir o seu corpo, dando um olhado na chuva Sair sorrindo, te brilhando na mente toda nua Vem cá morando, tá o corante da lua Madangue, madangue, madangue Madangue, muda em sangue Madangue, madangue, madangue Madangue, sangue, sangue É muito bom desse amor I'm gonna beijar ou meijar 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 ou meij Música 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 Música